John Jones vs Steve Miotic finalmente tem uma data Eles dançam no Madison Square Garden em Nova York no dia 11 de novembro Valendo o cinturão de pesos pesados A novidade é que as odds em algumas casas de apostas já saíram pro duelo E pasmem, o atual campeão é favorito na proporção de quase 4 pra 1 sobre o ex Pela minha experiência aqui no sexto round, no post anunciando a luta lá no Instagram Quase 100% do público tá tratando como algo protocolar, uma mera formalidade Como se o Jones estivesse em outra prateleira E não fosse ter qualquer dificuldade pra passar por cima do pobre bombeiro Bom, quem conhece os dois de pertinho não pensa assim Abre aspas pro que disse Daniel Cormier em seu canal no YouTube Aquela mão esquerda que o Jones lançou contra o Cyril Ghani, que acabou na queda Tava muito mais lenta Ele mesmo vai admitir que tá mais lento porque ganhou 15 quilos Mas o Miotic é rápido, o box dele é rápido Pode gerar problemas pro Jones Se o Steep ainda estiver rápido, ele pode completar o trabalho O argumento final dele é o exato mesmo do Chelsone Que esse fetiche do John Jones de chegar perto dos 120 quilos é absolutamente desnecessário Eles acham que ele seria muito mais perigoso se tivesse mantido a velocidade dos tempos de meio pesado Chegando pra lutar na casa de 105 a 108 quilos Mas tá aí, um cara que esteve lá dentro com os dois não tá tão confiante assim nas chances do atual campeão Pode haver um pouco de ressentimento, rivalidade, recalque nessa análise? Até pode, mas ainda assim tem que escutar o cara Outro que conhece intimamente o Miotic é Francis Enganou E olha só o que ele disse sobre a luta na TMZ Abre aspas Vai ser uma luta dura pro Jones Não acho que damos o crédito que o Steep merece Pra mim, ele ainda é o cara no peso pesado É a luta mais difícil da divisão inteira pra mim Francis, claro, nocauteou o Steep em 2021 Mas foi totalmente dominado pelo mesmo em 2018 Em bate-papo com o Michael Bisping, o sumido bombeiro tá mais confiante do que nunca Abre aspas Vou sair de Nova York com o cinturão afivelado Eu vou batê-lo em todos os aspectos do jogo Definitivamente vou tentar acabar com ele Mas também há aqueles que levantam questões pertinentes Como o Dominic Cruz, a ESPN americana Abre aspas O Miotic treinava e lutava consistentemente O que ele tem feito agora? Lutado contra o fogo? Estou curioso Nunca mais vi um vídeo dele treinando Onde ele tá praticando artes marciais com as árvores? Porque ele estará enfrentando um gigante Não fogo Vamos lá, Miotic terá 41 anos no dia da luta Isso tendo completado 2 anos e 8 meses de inatividade até lá Sendo que sofreu na última rodada o nocaute mais brutal da carreira Se a gente for considerar as chances do cara Tem que entender que ele pode não ser mais aquele mesmo campeão que foi até 2020 Aliás, a chance de não ser mais o mesmo é grande Porque o tempo passa pra todos Inatividade, nessa faixa de idade específica pós-usada Se provou de novo e de novo uma combinação letal Pessoal, não estamos mais na época em que o suco do crescimento é liberado Campeão com 46 anos, agora só na ficção E o Dominic Cruz tem sim um ponto interessante Como foram esses mais de 2 anos pro Miotic? Tava treinando firme, mesmo sem perspectiva de luta Ou relaxou total? O que o Jones firmou como adversário mais recentemente O Miotic antes disso tava à deriva Falava-se até em aposentadoria pra ele Então somando todos esses pontos de interrogação com o calibre do adversário É super compreensível que o favoritismo penda pesadamente pro lado do Jones Mas ao mesmo tempo, a gente ficou super impressionado com o que o campeão fez com o Cyril Gane Porque, verdade seja dita, o bom menino tem um buraco enorme no seu jogo Demandou uma queda e uma tentativa de guilhotina pro francês ficar pelo caminho Com o Miotic, o encaixe de jogo será totalmente diferente Primeiro porque ele foi wrestler da primeira divisão da NCAA Coisa que o próprio Jones não foi Segundo porque ele nunca foi finalizado no MMA Muito menos que é dado mais de uma vez por luta Nem pelo wrestler olímpico Daniel Cormier Então a configuração do casamento é completamente diferente Então se o Jones não tiver o recurso da luta agarrada fácil Como teve na última rodada Não esquece a falar de trocação, cardio, resistência, punch Aí vem o mistério Porque no breve momento em que trocou ali com o Gane Jones, de fato, parecia bem mais lento e um pouco enferrujado Lembro de, nesse pequeno recorte, pensar a cá com meus botões E não vai dar não Lembrando, pessoal, o Miotic só foi derrotado três vezes no MMA Três nocautes brutais Cormier enganou E o Stephen Stroup de 2 metros e 10 de altura num golpe meio cagado E o Jones nunca teve poder de nocaute com golpes singulares Suas vitórias por nocaute técnico foram tudo ground-upound Então se a gente encontrar um cenário em que o Jones não consegue derrubar E lembrando, serão cinco rounds E ele agora com 120 quilos vai cansar muito mais rápido E nem ser contundente, machucar o rival em pé A gente pode se limitar a uma luta de kickboxing Definida pela idade de um Ou pelo sobrepeso e cardio do outro Nas últimas aparições, tanto na encarada com Israel Adesanya Quanto em fotos mais recentes O Jones aparenta estar muito pesado Até meio fora de forma E aí, o que vai pesar mais? A idade na atividade de um Ou a versão 15, 20 quilos mais pesada do outro? Eu definitivamente não tiraria o Miotic pra pangaré aqui É o maior peso pesado da história do UFC E um competidor formidável Nunca apareceu off, né? Estando fora de sintonia Se a idade não for um grande fato E de repente pode não ser O cara tem tudo pra aprontar Com o punch e a velocidade que o Daniel Cormier citou E outra, o cara é introspectivo mesmo Não é de compartilhar a vida nas redes sociais Só porque ele não tá postando vídeo de treino Não quer dizer que ele não tá treinando Em suma, o Jones é um favorito obrigatório nesse esporte Ele será virtualmente favorito contra qualquer um Até com o Francis enganou Mas zebra na proporção de 4 pra 1 Na minha leitura Não faz jus nem ao Miotic E nem ao casamento Cinquenta e cinco a quarenta e cinco Jones E olha lá Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Como vocês leem John Jones vs Steve Miotic Vocês também acham que o favoritismo é pequeno A favor do Jones, como eu tô achando Ou não Que o atual campeão vai esmagar, amassar o bombeiro Como todo mundo tá dizendo aí Em alto e bom som nas redes sociais Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscreva no canal Deixa o like aí pra gente circular mais pelo YouTube E não perca, claro, a resenha de ontem Em que eu falei sobre Michael Vennon Page O Anderson Silva da Shopee O Anderson Silva do Belator Que está desempregado Sem contrato E pode pintar em breve na divisão Até 77 quilos do UFC Eu contrataria Mas pra entender tudo Você clica no link aqui do lado Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre Até amanhã E aí E aí